Oi meus amores, gente, hoje eu vou gravar tudo pra vocês, tá? Porque hoje tem evento pra mim, óbvio, ninguém repara na minha bagunça porque eu vou arrumar isso agora, tá? Eu ouvi, gente, aquela correria, não deu tempo pra arrumar, mas eu vou arrumar E hoje eu vou mostrar pra vocês, hoje eu vou pra um casamento, mas já me arrumando, tudo Vai ser um vlog, um vlog E eu fui pro centro, comprei umas meias, que elas estão bem ali E eu vou resenhar pra vocês em um outro vídeo, tá? Então já ativa aí, né, pra você ficar por dentro aí das maquiagens que eu vou falar aqui pra vocês Vou deixar aí o vídeo, eu não gravei lá na loja, gente, porque... Porque não tem como, é muito apertada, muita gente, talvez tem gente que não gosta Assalto, tanto que quando eu tava passando na loja, tinha um ladrão lá dentro da loja Tava muita gente olhando, tô ligando pra polícia, aí consegui prender o cara lá Enfim, né? E aí eu não pude gravar pra vocês Na verdade eu não gravei quando eu tava vindo pra casa, que eu tava no colete de evento ônibus Aí tava bem de boa pra gravar, né? Eu falei, não vou gravar Aí é isso, gente, eu vou mostrar depois aqui pra vocês as makes que eu comprei Mas não vou dar opinião de nada sobre elas Tanto que eu comprei um Prime da Ruby Rose, gente Para comprar ovo Gente, eu vou falar mesmo assim, né? Fica só E ele é a prova d'água, é um novo lançamento Ruby Rose, gente Lançamento Ruby Rose Então ativa aí E é isso, gente Vou ficar mostrando aí E é isso Ai, gente, vai ser correria hoje No final do celular eu tava bem corrida Tentei Nossa E aí eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei E as maquiagens Vou mostrar no próximo outro vídeo Vai ter Gente Gente Gente, deixa eu falar aqui pra vocês, eu tava aqui, ó, mas eu vou mostrar as minhas coisas na escola e agora eu vou banhar, tomar banho, lavar meus cabelos que tá, pôr o óleo e vou começar aqui pra arrumar. Tô com preguiça tão grande, cansado, é a vida. Gente, eu nem filmo mais pra vocês, mas eu acabei de ter medo de me arrumar, maquei uma madrinha aqui e, ó, foi indo e já já eu venho aqui pra falar com vocês quando eu chegar lá, tá bom? Que a Ui já vai tá melhorzinha. Então, ó, beijos e até já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Galera, eu já acabei de chegar aqui, tá? E agora a gente tá aguardando a noite pra chegar e eu vou gravar tudo, tudo aqui pra vocês, pra vocês acompanharem. Tá aqui uma das madrinhas, ó, toda chique, toda de longa, tuan. Cadê ela, hein? Vai embaixo. E tá o padrinho ali, ó, se achando, querendo ser o importante. Sei não, viu? Mas, menino... E é isso, quando a Ana vai chegar eu gravo aqui pra vocês. E é isso, quando a Ana vai chegar, eu vou gravar tudo, tudo aqui pra vocês. E é isso, quando a Ana vai chegar lá, eu vou gravar tudo, tudo aqui pra vocês. E é isso, quando a Ana vai chegar lá, eu vou gravar tudo, tudo aqui pra vocês. E é isso, quando a Ana vai chegar lá, eu vou gravar tudo, tudo aqui pra vocês. E é isso, quando a Ana vai chegar lá, eu vou gravar tudo, tudo aqui pra vocês. E é isso, quando a Ana vai chegar lá, eu vou gravar tudo, tudo aqui pra vocês. E é isso, quando a Ana vai chegar lá, eu vou gravar tudo, tudo aqui pra vocês. E é isso, quando a Ana vai chegar lá, eu vou gravar tudo, tudo aqui pra vocês. E é isso, quando a Ana vai chegar lá, eu vou gravar tudo, tudo aqui pra vocês. Aêêêêêê! Galera, já terminou aqui o evento Já já vou pra casa É isso Vou chegar em casa e filmo pra vocês Ficou morta, gente Morta, você não tem noção Ai, gente Gente, já ativa aí o sininho, tá? Se inscreve no canal porque Vai ter vídeo Não sei se vai ser o próximo vídeo, tá? Porque eu tô com um especial Halloween Mas um dos vídeos que eu vou postar aqui, tá? Então já teve o sininho aí Vai ser resenha desses produtinhos Não sei se eu vou fazer resenha desses produtos todos É um único vídeo Ou se eu divido o vídeo em dois Provavelmente eu vou dividir o vídeo em dois Pra o vídeo não ficar tão grande Mas já ativa aí, se inscreve Divulga pras amigas que querem também, ó Lançamento Ruby Rose Tem paletinha aqui da China Tem cílios da China, ó Tem coisa assim barata Tem coisa cara Tem coisa barata aqui, ó É diversidade, gente E é óbvio que, assim Preços bons também, gente Que vale super a pena Então já ativa aí, tá? Deixa seu like Divulga pra geral e, ó Bora lá, gente E, ó Beijos E até o próximo vídeo, ó Beijinhos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau